Como é que ela está, Felipe? Está bem, mas infelizmente eu tive que dopar ela. Ela vai dormir mais um pouco. Ela vai ter que ficar muito tempo aqui? Talvez um pouco. Vamos ver como ela reage. Minha filhinha. Felipe, você vai ter que curá-la. Por favor, por favor, Felipe, por favor. Por favor, Felipe. Por favor, Felipe. Ela não pode te ver assim, dessa maneira. Por favor, Felipe. Fernanda tem que aparecer, já tá tudo quase no fim, ela tem que vir. Eu já disse tudo o que podia dizer. Você chegou mesmo a desconfiar que a Fernanda poderia ter levado a Simone para a casa de uma de suas tias? Foi, mas elas estão viajando no interior de São Paulo. É porque não vamos até lá então, quem sabe a Simone esteja lá com elas. Não, eu acho que não, eu falei com a empregada da tia Corina e ninguém parecido com a Simone esteve lá. E você sabe o endereço delas? De onde elas poderiam ter ido? O endereço não, mas... Sim, caiu! Tá bom, eu acho que vocês têm razão, é melhor a gente fazer tudo o possível para acabar logo com isso. Eu não sei o endereço certo, mas a cidade é Duartina. Duartina? Duartina? Bem, eu vou falar com o Ribeiro para ele pedir ajuda à polícia de lá. Pepe! Vem arrumar aqui em cima, eu não quero moleza, tá tudo muito atrasado hoje, gente. Tô indo, vou lavar a mão de alvozada. Eu não tô atrasada não, minhas panelas já tô no fogo, mas é bom vigiar porque senão vai queimar tudo. Pois não, madame! Olha que atrivida! Pipoca, o que você tá fazendo aí parado? O que é que eu tô fazendo? Eu vou dobrar as toalhas, Fanny. Anda, anda! Pepe, sobe de uma vez! Corre, corre! Tô indo, tô indo, calma, o que sobe e desce, calma. Ai meu Deus, eu tenho que dar um duro porque senão essa Pensão Palácio não anda. Com licença. Pode-se entrar nessa Pensão Palácio? Meu Deus, Virgínia, Virgínia Alânia! Toda, toda! Aqui! Fora! No show não te daria que vinha? Tinha valor! Então, tô aqui, ó. Virgínia Alânia! A maior glória do teatro brasileiro! Ela disse que vinha e veio! Fanny, eu cumpro o que eu comer. Ah, mas olha, de verdade, de coração, será um grande prazer ter você aqui hoje. Virgínia, esse ser um acontecimento triunfal para o Pensão Palácio! Meu Deus! Homens! O que é? Homens! O que é? O que é? O que é? Uma surpresa! Olha, então eu não gravei tudo o show pra gente assistir. Eu trouxe tudo. Ai, eu vou poder assistir tudo o show? Vamos assistir tudo o show aqui! Para! Para comida hoje, pode queimar porque eu não vou pegar! Vamos sentar! Bom dia! Já acordou? Vou me trazer seu remédio. Olha, tá um dia lindo! Tá lindo! É mesmo? Tá mesmo! Tá um sol bonito! Tomar um remedinho aqui direitinho. Tá melhor! É! Vai deixar que eu tomo! Obrigada! Agora você deita que o doutor Felipe disse que você vai ter que descansar, viu? Tá, obrigada! Olha, qualquer coisa eu tô lá fora, tá? Tá bom! Tchau! 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 Tchau!